Música E no programa Covid Somelé de hoje eu tenho vários entrevistados, ex-alunos, pessoas muito importantes Que você não imagina, que faz o curso de Somelé comigo E que também participa indiretamente desse universo Onde traz pra gente a cultura e arte, a milenar cultura e arte do vinho Tudo isso pra você, na sua casa, sentado, quem sabe tomando até um bom vinho Um vinho bem selecionado E é isso que se propõe o evento Wine Show Onde as pessoas são convidadas e é gratuito E você consegue degustar 30 diferentes, 40 diferentes vinhos Entre brancos, tintos e espumantes de alto nível Com os grandes profissionais de vinícolas e importadoras É isso que eu estou desenvolvendo aqui Com patrocinadores Inclusive o Grupo Menor Preço de Supermercados A vinícola Rio Sol O Woodbridge, que é uma vinícola E muitos outros A Interfood, também importadora Que já está integrada a nós O programa Clube Somelé e a TV Master E esse grande evento O Wine Show Master Prime Network Eu estou com o secretário do Estado Salis Dantas E ele é um grande enófilo também Lógico, trabalha muito E tem que ter um tempo pra ser Está aqui no evento O Wine Show Master Prime Network É um grande evento Que está aqui, badaladíssimo Com vinícolas e importadoras Da melhor qualidade Tudo bem, Salis? Tudo bem Eu acredito que o Wine Show Ele é muito oportuno no evento Porque dá uma oportunidade De todos se encontrarem Acima de tudo com o graçamento Mas também o conhecimento Dos produtos nacionais E produtos internacionais De grande qualidade Que hoje está sendo apresentado aqui Então é de grande valia É importantíssimo Pra todos nós É um evento que Com certeza eu valido E digo que é oportuno Pra que todos possam participar Então todos estão convidados A conhecer esse momento maravilhoso Aqui na sede da TV Que com certeza Nesse teatro maravilhoso Tem muito a acrescentar para aí A alegria de poder rever também Meus ex-alunos Aliás, ex-alunos Nunca termina, né? Com a grande personalidade Da cidade de Campina Grande Especialista na sua área E essa pessoa aqui Foi um dos grandes alunos Brilhante Brilhante também Como profissional Saulo Medeiros É o nome dele Uma figuraça Luiz Júnior É uma satisfação enorme Estar aqui em João Pessoa Prestigiando o seu evento O evento do Wine Master Promovido por você Pela TV Master Tivemos o prazer De conhecê-lo Salve engano Em 2009, 2010 Quando eu fiz o curso De sommelier Com o Luiz Foi o primeiro contato Que eu tive com o Mundo Vinho Degustamos inúmeros vinhos Eram baterias constantes De vinhos internacionais Vinhos nacionais E a partir daquele momento Surgiu realmente A paixão pelo vinho Que perdura até hoje Faz 3 ou 4 anos Que nós temos Essas reuniões Semestrais Mas sempre mantemos O contato Porque Luiz Júnior Ele consegue De certa forma Não só agregar Inúmeros rótulos de vinhos Às nossas vidas Mas também fazer encontro Entre vários colegas Abre-se um network Conhecendo as pessoas De diversos ramos E se terminar Agregando valores Para a gente Enquanto pessoas Profissionais Então eu tenho Muito a agradecer A Luiz Júnior Por realmente ter levado Um pouco do mundo do vinho E do espírito do vinho Para a Campina Grande E ele tem aqui Uma pessoa Um amigo Um colega Que tem sempre Esse interesse Em que ele sempre Vá a Campina Grande Difunda o mundo do vinho E cada vez mais Intensifique A cultura do mundo do vinho Em Campina Grande Nós temos muito Agradecê-lo Como a TV Marcha Por sempre Terem intensivado Esses contatos Que existem Assisto sempre O programa Do Clube Sommelier Na TV Marcha E eu acho que você Realmente está deixando Uma parcela Uma contribuição enorme Para a Paraíba Trazendo realmente O que o vinho Tem a nos oferecer Aqui tem muitos convidados Da maior importância Para esse grande evento Wine Show Master Prime Network Programa Clube Sommelier E a TV Master Juntas Para trazer para você Vinícolas Importadoras E dezenas de rótulos Para você degustar Eu estou com um grande convidado Que é um empresário Muito respeitado aqui E que é um dos convidados De hoje Tudo bem, Piquê? Tudo bem É um prazer estar aqui E ouvindo todas Essas histórias de vinho E uma das histórias Que mais me fascinou Eu já sabia que No Vale de São Francisco Já produzia uva E fiquei surpreso Que o Brasil Ele chega a ter Até quatro safras De uva no Vale Então isso é impressionante Quando na Europa Nós temos uma safra só Então a qualidade da uva É uma uva idêntica A uva produzida na Europa A produzida no Chile E a gente fica realmente Muito feliz com isso E é provável que A longo prazo Com a transposição do Rio Paraíba Nós teremos também Uvas sendo plantadas aqui No Vale do Souza Certo? Porque inclusive O solo é muito superior Ao solo encontrado Lá no Vale do Rio De São Francisco Então a gente fica muito feliz Com tudo isso São conhecimentos Que a gente adquire Numa reunião como essa E que realmente Só enriquece Essa noite pra mim Tá sendo maravilhosa Muito agradável Primeiramente porque Eu amo vinho Eu conheci o vinho Há quatro anos atrás Através de Luiz Fiz o curso dele E essa noite Tá sendo assim Uma noite de possibilidades Pra mim Experimento tanto o Rio Sol Que são vinhos portugueses Maravilhosos Como o menor preço Que você tem É uma importadora Que você pode degustar Tanto os vinhos italianos Como os vinhos franceses Californianos Então tá sendo uma noite Pra mim de possibilidades Que eu possa degustar mais E apreciar mais o vinho Que tanto eu gosto Viviane Me parece que esse evento Que a gente formatou O programa Clube de Somalia A TV Master Pela primeira vez É o primeiro wine show Ele Como você mesmo falou Adorei Essas possibilidades De degustar vários vinhos Porque acelera A memória gustativa E você Tem um blog também Eu quero que você fale tudo Então o blog Nasceu em 2012 Com Renata Uma amiga minha Lá de Recife Que ela fala de moda Ela me convidou Como ela sabe Que eu fiz o curso de vinho E eu falo Desde 2012 De vinho Os vinhos que eu degusto Eu coloco lá Inclusive vou colocar Os vinhos que eu degustei Aqui também Vou blogar e colocar É um hobby né Luiz Na verdade é um hobby É uma coisa que você tem prazer De blogar Você toma E quer falar do seu prazer Quer comentar com as pessoas O glamour Que é tomar um bom vinho Que é degustar um bom vinho Com companhias agradáveis também Que é importante E você tem um bom vinho É um prazer estar aqui, encontrei pessoas maravilhosas e esse encontro aqui com esses rótulos que você selecionou, simplesmente realmente está um show, viu? O Ricardo está tomando o vinho que ele deseja e esse é o objetivo do Wine Show, é trazer tantos dezenas de rótulos que você possa degustar e encontrar aquele que você gosta também e apreciar, extrair o máximo possível do outro tipo, estilos de vinhos, tanto tintos, como brancos, como espumantes. É isso, Ricardo? É isso aí, eu já cheguei um pouco atrasado, vou iniciar o processo ainda, mas você já me indicou aqui já um excelente vinho, tinto suave, não é isso? Da Vinícola Rio Sol. Da Vinícola Rio Sol, né? E quero poder circular aí pelas mesas, pelas outras vinícolas e poder degustar aí esses rótulos premiados que você trouxe para a gente aqui. É verdade, é. Tá bom? É um prazer grande. Já estou aqui no Wine Show degustando vários vinhos e foi um prazer estar aqui conhecendo fornecedores, vinícolas. Aqui do Nordeste mesmo. Enfim, foi um evento muito bom e espero com certeza fazer o curso aqui com o Luiz. Eu estou aqui com a Thais, minha ex-aluna aqui de João Pessoa e essa entrevista eu já sei que é muito interessante. Ela é aluna da Universidade de Gastronomia e me procurou há muito tempo atrás para fazer o curso sommelier. Nesse ano, 2013. O que você está achando desse evento Wine Show? Tudo bom, Luiz. Eu acho que esse evento Wine Show, ele é muito bom porque ele agrega valor a essa questão da sociedade de vinho paraibana. Então, ele está trazendo novos rótulos para nós degustarmos e mostrando essa questão das importadoras aqui na Paraíba, que é uma coisa que ainda é muito sutil e eu acho que realmente é muito importante cada um desses eventos aqui produzidos por você e pela TV Master. Eu acho que esse evento é muito bom. Eu estou aqui com um grande parceiro, parceiro histórico do curso de sommelier, João Santos, diretor-presidente da vinícola Rio Sol, aqui em Lagoa Grande, bem pertinho de Petrolina, em Pernambuco, já no finalzinho de Pernambuco, uma vinícola que quebrou paradigmas, com mais de duas safras, três safras contínuas ao ano. Mas isso ele vai explicar daqui a pouco. O João Santos está participando como patrocinador desse programa, programa especial, no evento Wine Show, uma formatação de evento, onde nós e o patrocinador exibem os rótulos e os diferentes estilos de vinhos para você. Muito obrigado, Luiz. É um prazer estar com os ouvintes, vos mostrar um pouco mais deste projeto fabuloso que existe no Nordeste. Nós estávamos em Portugal, nós temos nove vinícolas, o projeto não surge de um dia para o outro, surge de dois anos de pesquisa, onde queríamos investir em território brasileiro, procurando um terroal, ou seja, procurando um lugar específico para fazer a nossa vinícola, e aí encontramos o Val de São Francisco. O Val de São Francisco tem algumas particularidades que são super interessantes. É um clima muito quente e muito seco. Foi isso que nós procurámos, foi isso que nós encontramos no Val de São Francisco, uma terra boa para produzir vinhos, ou seja, quando dizemos boa, queremos dizer uma terra pobre, e então vários elementos se juntaram para fazermos uma vinícola de um projeto de vinhos de qualidade. Vinhos que, dentro do Brasil, são considerados entre os melhores vinhos que hoje existem no Brasil. Aí está, dez anos de trabalho, com frutos, neste grande terroir que se chama Nordeste. Bom, no nível de conforto, um sucesso, é um sucesso que não é falado por mim, é que todo mundo realmente falou, é um sucesso. O nosso primeiro Wine Show, que é um grande evento, onde isso quem vai falar um pouco melhor são os donos da ideia, da ideia e da realização. do programa Clube Família TV Master, Luiz Júnior e o nosso superintendente, Juarez Guedes. Bem, Luiz, nós estamos muito felizes pelo resultado. Tivemos aqui nesta noite amigos, chancelando toda essa nossa ideia, que é sua, que é minha, que é de todos que fazem TV Master. E é muito importante colocar a participação do nosso presidente Alex Filho, que sempre tem estimulado ideias como essa. Alex sempre tem nos colocado que o nosso público é chinelo qualificado, formador de opinião, e para esse público nós temos que oferecer sempre o melhor. E o Wine Show veio a calhar porque foi uma proposta que abraçava esse público qualificado, um público que aprecia as boas coisas da vida, e nada mais justo do que colocar o vinho como algo prioritário nisso, dentro daquilo que nós esperamos para o ano de 2014. Que o Master Prime Network, através de eventos como o Wine Show, possam trazer e unir pessoas tão importantes, tão relevantes, e tão amigas do projeto da TV Master, que amam tanto a sua terra, para experimentar experiências como essa do Wine Show. Temos motivo hoje de sobra para comemorar. Primeiramente, gostaria de parabenizar mais uma vez a TV Master pela realização desse grande evento. Parabenizar você pelo sucesso do programa Clube de Sommelier. E hoje é motivo de festa e inúmeros motivos para nós comemorarmos nesse grande evento que a TV Master está realizando. Eu, conforme tinha falado anteriormente, estou muito feliz de estar participando desse evento, inclusive por poder brevemente oferecer a nossos clientes e parceiros mais uma unidade da Rede Menor Preço, que já está em construção no bairro de Manaíra. Tivemos agora a entrega da nossa unidade da Torre, totalmente reformada, com o dobro do tamanho que tinha. Então, uma loja mais ampla, uma loja mais confortável. E a nossa luta do dia a dia é essa, Luiz, é oferecer para os nossos clientes uma loja mais confortável, uma loja com preços atrativos, com serviço de qualidade. E esse é o nosso objetivo no dia a dia, essa é a nossa grande busca. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.